Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, me seguir na Twitch para ver live streams, entrar no nosso servidor Discord da Bitcode Studios, que está aqui na descrição, entrar no site bitcodestudios.com e fazer seu registro lá. Se você puder, dou uma pequena quantia para mim, para me ajudar a continuar produzindo esses vídeos e garantir vantagem. Fala galera, beleza? Aqui é o Flogump e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem diálogos para os seus jogos. Fazer o sistema de diálogos para os seus jogos, tá? Então vamos começar criando aqui um arquivo em C Sharp, que vai ser o diálogo, né? O famoso arquivo diálogo, a gente vai tentar fazer em apenas um arquivo, tá? Que a gente vai precisar aqui para fazer o diálogo, a gente vai ter que importar algumas coisas, né? Luzing, Unity, Engine, UI, tá? A primeira coisa que a gente vai ter é o text-assit, tá? Que vai ser o diálogo, tá? Diálogo, public, text. É public text só, que vai ser o txt, né? Que vai aparecer na tela. Public, animator, anim, para a gente fazer uma ação do diálogo aparecendo e sumindo, beleza? Daqui que a gente vai precisar tirar tudo isso daqui. A primeira coisa que a gente faz aqui é o... A primeira coisa que a gente faz aqui para a gente fazer, né? É a gente pegar a string que ele vai falar, né? Então a gente vai dar public void snow dialog, tá? Ou seja, ele vai aparecer o diálogo e daí ele vai falar a linha de diálogo inteira que vai estar nesse arquivo txt aqui que a gente vai importar. Ou seja, quando ele fala a linha de diálogo inteira, ele vai fechar e acabou, tá? Daí você... Daí para você fazer ele falar outro diálogo sem ser esse, você coloca outro txt ou você faz uma programação aí para ele trocar o txt que é bem simples, tá? É só dar diálogo e é igual e daí colocar o arquivo aqui, tá? E não vai mudar quase nada. Show dialog e a gente vai dar anime.setTrigger.open, tá bom? Ele vai abrir o diálogo. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui que é o public void load letters, né? Vamos criar aqui outra também que é a private int que vai ser select... Selected, pode ser o nome. Aqui vai ser o nome que vai estar selecionado, né? Selected vai ser igual a zero. Seu número de... Seu número da linha do texto que vai estar selecionado. Aqui vai ser a zero, né? Ou seja, ele vai começar falando assim. Vamos pegar aqui, peraí. Agora a gente vai ter que fazer uma private string também, tá? Vou colocar como str mesmo. Str é igual a dialog.text.split.n E aqui a gente coloca o selected. Beleza? Esse barra n quer dizer quebra de linha, tá bom? Então quando eu apertar enter é outro, tá? Então tipo, se eu apertar enter, aqui é o zero, aqui é o um, aqui é o dois, aqui é o três, aqui é o três, quatro e assim em diante. E eu quero que ele pegue, de um arquivo de texto que a gente vai fazer, quero que ele pegue esse de baixo. Então tipo, quero que ele pegue primeira linha. Então eu coloco zero, tá? Como ele já tá aqui selecionado, selected, zero. Tá? Então ele vai pegar primeira linha. Agora quando eu quiser que ele pegue a segunda, vai ser um, tá bom? A gente vai colocar isso daí já, daqui a pouco. Ok? Daí a gente vai vir aqui e já dar um load letters. Beleza? E vai fazer o load letters. A gente vai dar... A gente vai fazer tipo um sisteminha pra carregar o texto, tá? Fazer aqui um public float cooldown. E o que ele vai fazer? A gente vai chamar o enumerator. Chamado getLetter. Ok? O que ele vai fazer aqui? A gente coloca yield. Return. New. Wait. WentFor. WaitForSeconds. Tá? Aqui a gente pode colocar 001. Ou seja, vai ficar bem rápido se a gente colocar... Aqui cooldown. Vou colocar aqui. E aqui ele vai precisar de uma string L. Vai precisar de uma letra, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um char aqui. Colocar esse negócio aqui. A gente vai fazer uma array de char. Ou seja, uma lista de char. Char é a letra, tá? Então a gente vai fazer letra de char. Chamar char igual a... Str.toChar.toCharArray. Beleza? Vai fazer o que? ForInti igual a zero. E tem que ser menor aqui. Tem que ser menor aqui. Char.com. E... Char.com.lane. E mais mais. Aqui a gente faz... Start.com.lane. Get. Letter. Vírgula. Vírgula. Char. Char.com.lane. E aqui a gente coloca aí. Ah tá. A gente tem que colocar char aqui. Não string. Falei errado. Ele vai ser só uma letra. E ele vai ficar colocando, tá? Depois de tudo isso. Vou dar txt.txt. Mais igual. Mais igual. E a gente coloca aqui. L. ToString. Fecha aqui. Beleza? Ou seja. Ele vai fazer isso daqui até acabar todas as letras. E ele vai adicionando lá no texto. Vamos ver se vai funcionar como a gente quer. Vamos dar um teste lá, né? Beleza. Vou criar aqui uma... Um canvas, né? Canvas. Aqui nesse canvas aqui eu vou colocar só um texto por enquanto. Texto. Texto pode deixar... Deixar ele aqui no canto, né? Vou colocar o texto pra esse auto... Dar um auto size, né? E eu vou deixar ele branco. Colocar o diálogo aqui no canvas. E eu já vou criar aqui... Vou vir aqui no script e vou criar aqui... Pra gente ter um arquivo de texto. Esse diálogo... Tá? Tem que ser arquivo de texto, tá? Só lembrando isso. Vou colocar... Olá. Tudo bem. E aqui eu vou colocar... Legal. Coisa bem aleatória. Só pra mostrar aqui como vai funcionar. Aqui... A gente já vai jogar o diálogo... Aqui no Texas City. No text a gente coloca o text do UI. No Animator a gente coloca nenhum ainda. Porque a gente não fez ainda a animação. Vou colocar 001. Tá? E eu já vou colocar aqui um botão. Pra gente testar, né? Pra apertar... Próximo, né? Canvas. Diálogo. Snow Dialog. É, ele não vai ir porque ele tá com o erro. Mas tudo bem. Vamos... Vamos tirar o negócio lá do... Eu vou colocar esse anime aqui em... Colocar esse anime aqui por enquanto só em... Comentário. Depois a gente arruma. E esse... Animate aqui pode ser private, tá? Private. A gente faz assim, ó. No Start. E depois a gente faz isso. Vai, vamos primeiro testar pra ver se tá funcionando certinho. New Text. Olá, tudo bem. Tá. Esqueceu de fazer uma coisa aqui. Mas esqueceu de... É. Fazer uma coisa aqui. A gente tem que fazer... Isso daqui, ó. A gente tem que dar vírgula. In... É... Float. Não, na verdade. Int. X. Beleza. Que o quadrão vai ser vezes X. E outra coisa que a gente esqueceu de colocar aqui, né? Deixa eu colocar já aqui, né? Free... Get Letter... Vírgula I. E outra coisa que a gente esqueceu de colocar aqui no Load Letters. Que txt.txt é igual a nada. Tá bom? Vamos testar. Olá, tudo bem? Aconteceu a mesma coisa, por quê? Aí eu esqueci de salvar. Agora vai. Olá, tudo bem? Você viu que ele carregou aí, mostrando todas. Se você quiser, você pode mudar a velocidade. Ó, vou colocar mais lento, né? Quanto maior você colocar, mais lento vai ser. Aí, ó. Viu? Se você colocar um, vai ser muito lento. Deixa eu só... Um. Agora, se você colocar um segundo, você quer que o cara não leia a sua mensagem, simplesmente. Por isso, você tem que usar 0,01 segundo, tá? Tá? Toma cuidado aí, que se você fazer assim, ó. Se você colocar um segundo, apertar pra mostrar e depois você colocar 0,01. Que daí vai ter uma imagem em cima... vai ter tipo texto em cima do outro. Mas é claro que você não vai fazer isso, né? Ó, a não ser que você queira bugar o seu jogo. Porque o jogador não consegue fazer isso. Só o... 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 O programador, né? Consegue fazer isso. Agora vai. Ele vai dar open. Depois que... Ele digitar. Deixa eu deixar o animator open ali. Vamos dar um start aqui também. Pra gente dar um anime igual a get component. Animator. Beleza, certinho. Depois daqui. E já tá fazendo... Ele já tá escrevendo. O que a gente quer. Agora a gente vai dar um... Public void next... Next dialog. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai fazer quase a mesma coisa que esse field dialog aqui. Vai dar select... Mais mais. Ou seja, ele vai adicionar mais um no select. Ele vai pegar o próximo do texto selecionado e vai carregar as letras. Beleza? E uma coisa que a gente tem que colocar aqui. If. If. A gente vai copiar esse daqui do dialog text. Ponto land. For igual ou igual. Ao selected. Ele vai fazer uma coisa. Se não, ele pode continuar. Ou seja, aqui ele conta que a gente tem duas linhas, né? Ou seja, ele conta até dois. Selected menos um. Menos um. Tem que ser menos um aqui por causa que ele conta com um a mais, tá? Então vai. Aqui tem duas linhas. E ele começa a contar do zero. Então, por isso. Aqui tem duas linhas. E aqui, se o selected for igual a dois. Eu quero que ele feche o diálogo. Então ele dá um end no diálogo. Então eu vou mudar aqui um public void end dialog que a gente vai fazer. Simplesmente vai dar um triggered aqui de diálogo fechando, né? Close. Vamos limpar também as outras variáveis. Tipo. A da string. E o txt, né? Txt.txt é igual a nada. Ele vai limpar. Vai sumir a string. E aqui eu quero que ele dá um end diálogo. Beleza? Ok. Pronto. Agora, depois que a gente pegar esse diálogo aí. Esperar carregar. Já importou tudo, né? Deixa eu ver. Importou tudo mesmo. Agora vamos fazer as animações, né? Esse... E tá aqui no canvas, né? Se o diálogo tá aqui no canvas, eu vou criar outro empty aqui. Senão vai ficar meio... Bagunçado. Vou colocar aqui pra auto preencher. Esse daqui vai ser o diálogo. Vou copiar esse... Copiar esse componente aqui. E eu vou colar lá no diálogo, né? Tá. E daí eu vou colocar os dois aqui. Trocar o nome do botão pra... Cadê o nome do botão? Próximo, né? Pra ele saber que quando ele apertar lá, ele vai pro próximo diálogo. E eu vou colocar um fundo, né? Imagem. Vou colocar aqui, ó. Um fundo. Assim, mais ou menos. Assim. Vou colocar um cinza, assim, mais ou menos. Meio transparente. Tá. Colocar a imagem desse tamanho. Texto desse tamanho também. Aí já tá feito o diálogo. Agora vamos criar a animação dele. Eu dei componente animator. Daí a gente vai criar aqui um animator, né? Criar um novo fã. Anime, né? E aqui, animator, controller, anime. E vamos jogar lá no diálogo. Esse anime aqui. Vamos abrir a aba de animação do anime. A aba de animações aqui, se não estiver aparecendo. Window, Animation ou Control 6. E a gente vai criar uma nova animação pra ele. Que é o opening. Quando ele estiver abrindo, tá bom? Ou seja. E eu vou pegar só a imagem deles. Mas se você quiser pegar o diálogo inteiro. Pera aí. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Eu não vou colocar o diálogo o tamanho inteiro. Vou colocar o tamanho. Que é os negócios que o diálogo facilita. Pra começar aqui. O diálogo vai começar aqui embaixo. Depois de um segundo ele vai subir. Beleza? Fazendo essa animação aqui, ó. Bem simples. Vou fazer um efeito bonitinho, né? Que tipo... A animação ela meio que passa. Tá? Aparecendo que ela deu um pulo. Criar outro clipe. Que é o closing. A gente pega aqui. Faz a animação. Começa aqui. Que em 35. Ela sobe. Em 1. Ela desce. Tá bom? 35 não. 25. Essa animação é de fechar e abrir. Já tá funcionando. Agora a gente vai colocar um... Opened. Que é quando ele já estiver aberto. Que vai ser assim, né? Como ele tá. E o closed. Que é quando ele estiver fechado. Ou seja, quando ele estiver... Aqui embaixo. Beleza? Aí. Agora a gente só precisa ir no animator. Configurar certinho as coisas. Ok. Close. Opening. Tá. Do opening vai pra opened. E eu quero que ele come... Eu quero que ele comece no closed. Então o set default. Ele vai começar fechado. E se ele abrir. Ele vai pro opened. O opened pode ir pro closing. E do closing pode ir pro closet. E do closet pode ir pro opening. Tá bom? Deixa eu deixar assim ó. Pra ficar mais... Visível. Não vai. Do opening vai pro opened. Opened vai pro closing. Do closing vai pro closed. Closed vai pro opening. Tá bom? Espero que eu tenha entendido. Não fique confuso. Agora a gente vai criar dois triggers aqui. Que é o open e o close. Tá. Do close. Closed pro opening. Você coloca o... O trigger close. E do opening... Opened pro closing. Quer dizer ao contrário. Se... Do opened pro closing. Você coloca o close. A condição close. E do closed pro opening. Você coloca a condição open. Tá bom? Beleza. Já terminamos a fazer daqui. Essa daqui você tem que colocar que não tem... É... HasX time. E nem na outra lá. Que é a do opening pro close. Beleza. Já tá funcionando. Aí. Né? Em tese é pra tá funcionando já. Vamos testar agora. Né? Você viu que ele não aparece, né? Na verdade, deixa eu trocar esse botão aqui. Esse botão, ele... Eu vou colocar o diálogo nele. Trocar aqui o diálogo dele para... Next Dialogue. Tá bom? E eu vou colocar um botão aqui no canvas aleatório. Deixa eu arrumar aqui pra ficar bonitinho, né? Aqui em cima. Conversar com... Sei lá. Dimitri. E se ele apertar conversar com Dimitri, ele vai começar o diálogo, tá bom? Se você quiser, você pode colocar pra começar o diálogo em qualquer lugar. Sei lá. Quando ele bate em alguma coisa. Quando ele... Ele aperta algum botão. É só você fazer... É só você pegar lá o Snow Dialogue e colocar, tá? Conversar com Dimitri. Olá, tudo bem? Próximo. Legal. Próximo. Ele fecha. Tá bom? Quero saber... Só deu um erro aqui no Next, tá? Dead, tá bom? Dialogue, vem pra cá. Igual, igual. Só deixa eu saber... Deixa eu dar um debug log aqui. Debug log... Não, não é entre aspas aí. Só pra ver quanto ele... Qual o valor que ele vai retornar. 2. Beleza. Então, tava certinho aqui. Se Select for menor que Dialogue, ele continua. Beleza. Só isso que tem que... Tem que modificar. Vou aumentar aqui o diálogo dele, né? Olá. Legal. Top. Dá like. Inscreve. Daora. Vou editar isso aqui. Beleza. Outra coisa que eu vou alterar aqui no Dialogue é o tempo. O tempo tá muito rápido. Vou colocar entre 0,5. Conversar com o Dimitri. Olá, tudo bem? E é isso. Acabou. Tan, tan, tan. É. Que eu coloquei o contrário isso aqui. Agora que eu percebi. Isso daqui vem normal. No Else é só o End Dialogue, tá? Inverte isso daí que... Você tá vendo isso daí? Inverte isso daí e daí resolver o problema. Conversar com o Dimitri. Olá, tudo bem? Próximo. Legal. Top. Dá like. Inscreve. Daora. Aperta o próximo. Agora ele fecha. Tá. Tá funcionando. Tá funcionando legal. Aí. Então, galera. É assim que se faz aí um... Você tem que apertar 1 a mais. Se ele tiver que apertar 1 a mais, é só você... Colocar Select menos 1 aqui. Tá? Então é isso. É assim que se faz um diálogo aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa eu gostei. Se inscreve no canal. Visita o BitCode Studios. E é nóis. E até o próximo.